E aí, pra quem diz que Big Trail fica preso no trânsito, fica quem não sabe pilotar. Já tá o maior trânsito. Pelo jeito um motoqueiro caiu ali. Derrubou quantos? Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Jean Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. É galera, eu tô aqui na Marginal. Tô indo em Piracicaba. Vou comprar a haste do baú que quebrou pra voltar a utilizar o baú da moto. E meu, eu tô muito desanimado, velho. Muito mesmo. Hoje não é com a moto. É, acordei. Na verdade, a semana toda eu já tava assim. Falei, não, preciso andar. Preciso dar um esfriado na cabeça. Aí eu... Mano, geralmente quando eu falo assim, eu vou andar, eu já tenho um lugar em mente, tá ligado? Já sei pra onde eu vou. Já tem um roteirinho na cabeça ali do que eu quero fazer. E ontem à noite eu não sabia pra onde ia. Tinha algumas coisas em mente, mas nada tocava o coração. Até fui no Instagram, pedi umas dicas de lugares. Vocês fortaleceram e tal. Tanto que um dos lugares que eu vou passar hoje é de indicação de vocês lá do Instagram. Depois que eu comprar o negócio do baú. Mas, cara, eu tô indo à força, sabe? Nunca aconteceu isso. Estressadão. Dor de cabeça. Desanimado. Nossa, sabe quando tudo te irrita? Eu tava quase pegando a ponte e voltando pra casa, velho. Trânsito absurdo, porque não sabia o que... não resolvia nada. Saí de casa, sei lá, mais de 8 horas da manhã. Agora é 8h36, mano. Nunca que eu faço rolê essas horas. Já saio 6 horas pra não pegar trânsito. 8h da manhã é muito trânsito. Os postos tudo lotados. Eu nem parei pra abastecer. Vou abastecer na rodovia. Vou pagar mais caro, mas... Tão estressado que eu tô. Falei, não vou pegar essa fila pra abastecer. Mas é isso. O primeiro destino hoje é Piracicaba. Que Deus abençoe o rolê aí. Que no final do dia eu esteja bem feliz, né? Como a maioria das vezes que eu estava desanimado e eu fiz um rolê de moto. Sempre valeu a pena. Então, acredito que hoje não vai ser diferente. Pegar a bandeirantes aqui rumo ao Piracicaba. E que a moto dessa vez não traga nenhuma surpresa. Tava conversando com o Leandro da SPK 360. Perguntando pra ele, né? Que poderia ter ocasionado a queima da bobina. Se foi um erro na revisão, né? Ou alguma outra coisa. Ele falou assim que não há relatos. Nem na 800, nem na 850. Que ele saiba de problemas na bobina, né? Como há nas MV Agusta e nas Ducati. Essas motos tem problema crônico de bobina. Porque elas esquentam muito, né? E ele falou que geralmente o que causa problema em bobina é um superaquecimento. Aí eu conversei com ele e falei... Bom, referente ao superaquecimento, eu me recordo do... Daquele dia em que estourou o radiador, né, galera? Tá vendo que a moto tá estacionada em algum lugar ali? Poxa, que fumaça é essa? Não, 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 não. O que que tá acontecendo, mano? O que que tá saindo fumaça? Ah, mano, não acredito não que o meu radiador estourou. Ai, Senhor Jesus! Olha isso, agora que ligou a ventoinha. Meu Deus, mano. O que tá acontecendo com essa moto, cara? Agora é grave. Quando eu parava a moto, a moto ia a 110 graus. Querendo ou não, isso pode ter diminuído a vida útil. Né, das bobinas. Mas de boa, cara. A F850, apesar de todos esses problemas aí que já tivemos, entre outros que outras pessoas tiveram, eu nunca vi nada de motor. Então, ou foi um defeito de fábrica, né, que pode acontecer em qualquer moto, em qualquer peça, em qualquer carro. Ou foi referente ao radiador, né? Eu andei mil quilômetros sem água. Foram mil quilômetros. Então, isso pode ter contribuído muito. Pra que essa bobina tenha dado problema agora. Mas é isso. Volto com vocês lá na Bandeirantes. Bom, galera. Já estou na Bandeirantes. Primeiro rolê com a moto após sair da concessionária. E ela tá se comportando super bem. Agora eu tô em dúvida se eu abasteço aqui. Ou deixo pra abastecer lá no Hopi Hari. Geralmente esse posto aqui é caro. Vamos dar uma olhada. Os preços. Diesel, não. Os caras colocam o preço do que eles têm de mais barato. Até o diesel. Porque o resto deve estar um absurdo. Ali, os preços. Deve estar mais de R$7,00. Tá falando? Gasolina comum. R$7,20. Você tá doido. Mas são voltas R$6,70, doido. Vou andar mais pra frente. Aqui nessa... Com dois quadradinhos aqui eu tenho uns 70 quilômetros de autonomia ainda. Dá pra ir até Campinas. Vou dar uma puxadinha aqui na F850. Ah, ver se tá tudo bem. Vamos começar com o Kickshifter então. Vou colocar... Acho que o modo Time que já tá. O que não tá é a suspensão. Suspensão em Dynamic. E vamos baixar a marcha. Pelo Kickshifter, ó. Vou jogar uma terceirinha. Vou jogar uma segunda, vai. Boa. Kickshifter, ó. Vamos embora. Esse é o Kickshifter, mano. Baixa a marcha. Esse Kickshifter, ele... Dá umas falhas, mano. Passou a marcha, mas a moto deu uma... Falhada, sabe? 1.90 de quinta. Estamos subindo. Ganhando velocidade. A motinha anda bem, velho. Pro peso dela, ela anda muito bem, velho. O pessoal fala assim, ah, a Tiger anda mais. Tem 95 cavalos. De fato, ela anda mais. É mais forte. Só que ela é 50 quilos mais leve, mano. Então o robozão anda muito, velho. Deixa eu dar uma conferida aqui. A temperatura do motor. 85 graus. Reduzi. Escoelando ao máximo. 86 graus. Reserva atingida. 200. Motor continua 86 graus. E é isso. A motoca tá andando... Muito. Quando eu fiz o top speed dela, que foi de 216, ela era muito novinha, né? Eu acho que houve atualização no sistema de injeção, que deixou ela um pouquinho mais forte. Não sei, né? Se é limitado o final, mas... Aquele dia que eu dei 216, eu não senti ela saindo de giro, né? Ela tava no limite, mas... Eu não sei dizer se ela cortou giro. E, ó, o kick-shift tá funcionando super bem até o momento, né? O que acontece, às vezes, na troca de marcha, parece que ela dá uma falhada, né? De quinta pra sexta, eu senti que houve um buraco depois da troca de marcha, sabe? Buraco na aceleração. Estamos de segunda. Aqui eu não tenho visualização da rotação. Aí é de cabeça, pai. Se aproximando aqui do Serra Azul, Hopi Hari. Vamos ver quanto tá a gasolina aqui, porque minha autonomia é só de 25km. Dá pra visitar a montanha-russa, roda gigante. Caro ou barato vai ter que ser aqui. No dia que a moto quebrou, eu abasteci aqui. Nem lembro o quanto tava na época. É, também não tá barato não, mas tá mais barato que lá. R$ 7,9. Vai ter pra onde correr, não, pai. Rodovia é isso mesmo. Podia ter visto que tinha promoção no Shell... Shellbox hoje. Bom dia. Completa a gasolina comum, por favor. R$ 7,9 o litro. Antes na rodovia era R$ 6,80, R$ 6,90. Era caro pra caramba. O balanceamento aqui, por sinal, ficou perfeito, viu, pessoal? Não sei se o pneu parou de trepidar. O balanceamento ficou muito bom mesmo, ó. Confio mais no balanceamento. É, tem que mandar lavar ela. Fazer um tratamento no escape. O escape ficou... Umas partes ficou as outras. Ficou preto, ficou amarelo. Esquentou demais aquele dia. Pois é, galera. Aqui no interior de São Paulo, região de Vinhedo. Abastecendo a R$ 7,09. 20 litros, 480 ml. R$ 145,20. Brabo, hein? Lembro que até um tempo atrás aí... No dia que eu atropelei o pneu, por sinal. 3 de março. Esse dia eu nunca vou esquecer na minha vida. 3 de março de 2021. Eu lembro que eu usei a moto no extremo da reserva. Cheguei com a autonomia quase zerada no posto. Lá na Fernão Dias. E eu enchi o tanque. Deu R$ 129,00. Hoje, quase na mesma situação. Enchi o tanque a R$ 145,00. Ou seja... Exatamente um ano estou... Estamos no final de março. Não, hoje é dia 1º de abril. Dia da mentira. E hoje eu estou utilizando aqui o Google Maps. Mas... Sinto falta dos avisos, sabe? Os carros parados na via. Objetos parados. Objetos parados. Objetos na via. É legal que você consegue montar um roteirinho e tal, mas... Achei bem pobre de informações. Sem dar seta. Parabéns. Bom, galera. Agora a gente deve estar a uns 55 quilômetros de Piracicaba. E estou me recordando do dia que a moto quebrou. Estava mais ou menos nessa região aqui. E eu pensei... Infelizmente não estava gravando, mas eu pensei... Deixa eu ver se ficou bom. O balanceamento, né? Já que a moto tinha capado de sair da concessionária. Aí eu simplesmente enchi a mão. Coloquei 200. Porque a moto antes que a passada de 180 estava ruim pra caramba. E hoje tem bastante vento contra aqui. Tá difícil. Mas inclusive foi nessa descida aqui, ó. Vinha 200. Então... Quando a moto botou 200, mano. Acendeu uma tela vermelha aí no painel. Meio que tomei um susto. Aí já subi essa ladeira aqui, falhando já. E já passei de ter um problema aqui, mano. Eu vim ali na descida, vinha rápido. E do nada apareceu uma tela vermelha dizendo que tem um problema no motor. E a moto perdeu a força, ó. Tá 80 por hora na subida, eu tô acelerando tudo. E tá fazendo um barulho estranho. A moto saiu da revisão ontem. Não sei o que tá acontecendo. Não sei explicar, mas parece que é pra conduzir o veículo de forma moderada. Dirija com cuidado até a próxima oficina especializada. Eu acho que ela entrou em um modo de proteção. Tá com barulho muito feio. Mano, que azar, velho. Eu tô achando que aqui ela deve ter estragado uma vela, sei lá. Parece que tá trabalhando com um cilindro só. Que droga. Olha. Pode ser que alguma vela venha com um defeito de fabricação. A moto tá fumaçando, ó. Eu tô com medo de desligar e ela não... Não ligar mais. Não sei de onde que é essa fumaça. Aí lembro que eu parei nessa curva aí. Dei uma olhada. Vi que tava fumaçando o motor. Aí já procurei o próximo retorno. Que era bem próximo, inclusive. Retorno foi aqui, ó. Agora vou expor o modo nas mesmas condições. Pra ver se vai acontecer de novo. Bom, pelo que parece, hoje tá tudo bem com a moto. Deixa eu ver a temperatura. 85 graus. Tô com um baita susto, hein, galera. Pô, a moto tá problema 200 por hora, velho. Complicado. É, pensou... Ser algo mais grave, sei lá. Passando o terceiro pedágio. Aqui na Bandeirantes. Aqui na Bandeirantes. Olha o carinha do tripé aí. É bravo. Já tem dois radars ali. Então você passa... Tá longe o próximo. O cara vai e mete um tripé. Grau 125 Norte. Nossa, já combina aí várias vezes. É, galera. O robozão parece que já tá pronto pra encarar uma nova viagem. Já acelerei bastante ela aqui. E ela tá se comportando normal. Uma moto nova, né, mano? 20 mil quilômetros. Infelizmente, né? Foi uma fatalidade aí. Queimar a bobina. Esse aqui eu nunca parei, não. Mas esse aqui é o sentido de São Paulo. Já perdi as contas. Quantas vezes eu parei aí. Bom, galera. Já tô chegando aqui em Piracicaba. Não gravei muito o rolê porque... Nossa, já vim aqui tantas vezes. Já tá chato já, tá ligado? Já vim aqui pôr o baú. Acho que pra ir lá pra São Pedro lá. Cachoeira do Saltão. Vim aqui reparar o... Reparar o cabo do baú. Depois eu vim aqui pro cara me explicar como que tirava o baú quando eu sabia tirar. Acho que eu gravei tudo isso aí, mano. Já vim trocar o pneu aqui no Varela. Já tá bom já, né? De gravar Piracicaba. O rolê é da Piracicaba, né? Tô aqui me aproximando da cidade. Ah, hoje o Google Maps tá mandando fazer um caminho diferente. Bem-vindo. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vim em Piracicaba, eu vim por esse acesso aqui também. Faz tempo isso aí, viu, galera? Era motoboy. Tinha uma YBR Factor 2010 vermelha. Isso deve ter sido no ano de 2014, 2015 que eu fiz esse trampo que eu tô falando. Vim retirar uma caixa aqui de produtos de esportes. Mas tem um riozinho aqui poluído, viu? Eu acho que é poluído pela cor da água. É exatamente onde eu passei. Agora estamos a 5 quilômetros lá da Aegea. Vou só comprar a haste. Vem ter marcha. Confesso que a estrada já me deu uma acalmada. Já tô em outra vibe. Aí eu até não fome, mas eu não vou comer tão cedo. Acho que vou só comprar alguma coisa pra beber. Manter-se hidratado. H2O. Vou comer só lá mais pra frente. Piracicaba lembra Sorocaba. Ó a Tutu. Twister. A moda dos meus sonhos quando eu era moleque, mano. Quando eu fiz 18 anos, meu pai falou que ia me dar uma moto. Aí eu fui atrás de uma Twister. 2008, chumbo. O ano era 2010. Final de 2010. Eu falei, ah, vou pegar uma Twister, né, mano? Moda dos meus sonhos e tal. Sempre quis ter uma Twister. As vezes que eu tive a oportunidade de andar, nossa, eu pirei. Ó, nossa, que moto top, velho. Nossa, eu era doido pra uma Twister, velho. Aí eu achei uma 2008. Ela tava só com o escapamento ralado assim, que eu acho que ela deixou cair. Meu pai tava zerada. 12 mil quilômetros rodado. Aí meu pai falou, não. Tá muito rodada essa moto aí. Melhor eu comprar uma Zera. Falei, é nada. Estourei, mano. Acho que eu não contei isso aqui, né? No canal. Aí meu pai falou assim, vê a Zera. Aí eu lembro que era 8.300 a Twister. Hoje é uma Titan 150, né, mano? Absurdo, velho. Aí eu falei, rapaz, Zera tem a CB300. E tem a nova Fazer, né? Tinha acabado de sair, mano. Falei, entre as duas eu prefiro a Fazer. Aí fui e comprei a Fazer na época. 11 mil reais. Meu pai comprou a Vista. O velho tinha dinheiro na época. Pagou 11 pau na moto. Já me deu emplacada, mano. Fez seguro da Porto. Mano, fez seguro completo da Porto no meu nome. Não sei como. Mas era caro o seguro também. Ou era 2... Eu não lembro se era 1.700 na época ou era 2.700. Era carinho, mano. Meu pai fez. Pagou 2 anos de seguro. Os 2 anos que eu fiquei com ela. Aí você é louco, mano. 18 anos. Primeira moto. Zero quilômetro. Fazerzinha roxa. Ninguém tinha, velho. Eu parava nos faróis. Os caras falavam. Que moto é essa? Ninguém tinha, velho. Tinha acabado de mudar a saída daquela Fazer do farol redondo Pra aquela farol mais novo, sabe? Mais moderna. Aquela lanterninha LED branca. Isso aí é louco. Chamava atenção a motinha, velho. Eu só não queria saber quanto era. Que moto que era. Enfim. Bons tempos. Aí eu troquei essa Fazer. Depois de 2 anos eu troquei ela no meu Gol Quadrado. O famoso Gol Quadrado que acho que nunca ninguém viu por aqui, né? Só viram fotos no Instagram. Estamos a 1 quilômetro agora. Comprar essa haste do baú, né, mano? Porque quando eu quiser viajar, a moto já tá pronta já. É nessa ou é na outra? É nessa. Aí, mano, a moto já tá revisada. A hora que eu falar assim, partiu, qualquer lugar, a moto tá pronta. Alguns momentos depois... Bom, galera. Saindo aqui da Egea. Então, galera. Essa é a nova haste. De haste nox agora. Uma arcada aqui da outra que ela ficou por folga. E trocou os dois lados, ó. Bom, galera. Bateria acabou. Antes de eu chegar na Egea. Aí eu troquei a bateria e não conectei o áudio. Mas, enfim. A haste foi trocada. Eles não me cobraram nada. Dizem que foi um upgrade. Agora ela é de aço inox. Antes eu acho que era aço carbono ou alguma coisa assim. Sei lá. Enfim. Mudou o material. Ele falou. Como eu fiz esse upgrade nos baús. Tá tudo certo. Não vou te cobrar. Tomei um Guaraná aqui. Porque não tinha H2O. Bora seguir viagem. Sair de Piracicaba. Chega de Piracicaba por hoje. Cruzando aqui o famoso rio Piracicaba. Olha lá. Estamos indo sentido Santa Maria da Serra, se eu não me engano. É Santa Maria da Serra. A gente já passou lá em outros vídeos. Em outros não. Em outro vídeo. Quem é aquele seguidor fiel que não perde nenhum vídeo. Vai lembrar de um vídeo que eu fiz. Inclusive no dia que eu vim aqui para Piracicaba. Foi o dia que eu troquei o pneu, cara. Foi. No dia que eu troquei o pneu. Eu saí aqui de Piracicaba. Fui sentido Santa Maria da Serra. Né. Porque a gente vai agora sentido São Pedro. Aí antes de chegar em São Pedro. A gente pega para a esquerda e vai para Santa Maria da Serra. Aí quando chegou em Santa Maria da Serra. Eu fiz uma serrinha lá. Foram 7 quilômetros de serra. Uma serrinha muito bacana, velho. Se desse eu passava lá hoje. Quem sabe, né, mano. É que fica contra a mão. Vou pensar. Mas enfim. Não é pela que a gente está indo hoje não. Tem um vídeo aí no canal. A serrinha é bem bacana. O dia que eu passei estava até em obras. Mas é bem legal a serra. E hoje a gente está indo. Em vez de pegar para a direita e subir a Serra de Antonina. A gente está indo para... Se eu não me engano o nome é Cuesta Botucatu. Tá. É uma estrada que a gente tem visão. Com as montanhas lá. Dizem que parece um... As montanhas parecem um homem deitado. Tanto que a região lá é conhecida como... O gigante adormecido. Então a gente vai conhecer essa região aí hoje. Beleza? Estamos pulando fora aqui de Piracicaba. Dependendo... Talvez eu faça os 7 quilômetros de serrinha lá. Até para a gente curtir o visual lá. A gente sobe e desce ela. Só para curtir mesmo. Porque eu vou para o lado totalmente diferente. E a primeira vez que eu passei aqui foi para... Para ir para... Morro do Facão. Lá na Cachoeira do Saltão. Sabe? Foi a primeira vez que eu... Que eu passei aqui. Bem legal a região para o lado de cá. E a primeira vez que eu passei aqui... Essa rodovia nem tinha pedágio. Estava construindo. Da última vez que eu passei... Eu já paguei o pedágio. Quer dizer... Eu nem lembro se paga. Mas eu acho que paga. A moto paga. Piracicaba é grande, hein, velho? Achei que tinha saído dela. Olha o tanto de casa que tem aí para frente ainda. Está calor demais, galera. Estou com a viseira aberta aqui. E a solar abaixada, né? Aí a bolha... Dá uma quebrada. Mas... Mesmo assim ainda está muito quente. A gente vai permanecer... Nessa rodovia por mais 18 quilômetros. Às vezes as pessoas estranham. Eu falo a gente. Vamos. Galera. Eu falo isso. Por quê? Porque vocês estão viajando comigo, pô. É a famosa garupa virtual. Então vocês estão comigo. Vamos embora, pô. E eu e o robozão somos dois também. Então vamos. A gente e marcha. Eita estradona bonita. Rodovia Luiz Tequeiroz. Estamos a 132 quilômetros de Botucatu, a 20 de São Pedro e a 13 de Águas de São Pedro. Bem legal essas cidades. Eu recomendo muito, quem não conhece a região, vir aqui para São Pedro e ir lá na Cachoeira do Saltão, no Morro do Fogão. Morro do Fogão e Morro do Facão é o mesmo lugar, tá? Os dois morros ficam no mesmo lugar. Recomendo demais, galera. Estou até pensando em vir aí qualquer dia e tomar um banho de cachoeira. Bom, estava bem desanimado no começo do dia. Eu vim meio à força, sabe? Botando mil e umas desculpas para não vir. Pensei até em voltar no meio do caminho. Mas agora eu já me animei, graças a Deus, como eu falo. Rolei de moto. Sempre tenho o poder de me curar de qualquer coisa, velho. Está me chateando, me atrapalhando, sei lá, mano. É bom demais isso aqui, velho. Eu sabia que eu estava na necessidade de andar. Mas ontem eu procurei um rolê, cara, e nada me agradava, velho. Eu queria fazer, na real, o rastro da serpente, mas o tempo não está legal para o lado de lá. Aí eu pensei em ir para o lado de Poços de Calda, mas precisava consertar a haste desse baú. Aí eu cogitei a possibilidade de ir lá para Poços, fazer uma serrinha que tem lá, ir em Poços, comprar uns doces e depois vir aqui para Piracicabas. Mas ia ser um rolê imenso, tá ligado? E não ia dar para mostrar tudo o que eu queria mostrar por aqui. Falei, meu, quer saber? Parar de loucura. Vamos fazer o certo. Fiz um roteiro certinho. E estamos aqui, Piracicaba. Agora estamos indo no sentido Botucatu. E de Botucatu é voltar para casa, mano. E aqui está o pedágio que eu falei. Não lembro se moto paga ou não paga, velho. Eu acho que eu não paguei, cara. Se eu não estou enganado, a última vez que eu vim aqui, não estava funcionando ainda. Pode crer. Ou não era aqui. Moto paga, mano. Acho que o moto paga, hein. Fazer o que, parça? Não tem nada ali, mano. Vamos ver se moto paga. Não tem placa de veículo isento. E ali eu não achei nem um espacinho para passar. Nossa, está um sol na minha perna aqui que está até doendo, velho. Oxe, mano. A moto não para de ir para trás. Porque é uma descida, né. Subida, na verdade. Subida e descida é a mesma coisa, né. O que muda é o sentido. Como eu estou indo para lá, é subida. As brisas. Ah, não. Aqui eu paguei sim. É até um vídeo que eu coloquei assim. Eu pedi desconto no pedágio. Pode crer, mano. Faltou 10 centavos. Eu mostrei como fazer menos 10 centavos aí. Falou tudo bem. O caminhão travou aí, mano. Nossa, mano. O sol está arregaçando aqui a minha perna, velho. Calça preta. Vai desbotar a calça toda. Cancela, abriu, mas o caminhão não vai embora. O sol está me matando aqui. Vamos mostrar mais uma empação, pelo amor de Deus. Ufa. Que moto é 3,10, mano. Que carro é 6,20 e moto é 3,10. É isso mesmo. Acabei de ver ali. Motos 3,10. Olá, bom dia. Obrigado você. Graças a Deus voltamos a nos movimentar. Que calor é esse, Jesus? Cara, essa moto está precisando de uma lavagem técnica detalhada. Cheio de terra nos cantos. Eu já parei nesse posto aí para comer uma vez. Estamos aqui se aproximando de Águas de São Pedro. Já está dando para ver a cidade ali na frente. Cidadezinha bem bacana. Galera, toda aquela serra ali, a região do Morro do Facão, Morro do Fogão, onde também fica a Cachoeira do Saltão. São 3 cachoeiras lá, na verdade. Então, quando a gente passa Águas de São Pedro, vem São Pedro, a gente sobe aquela serra ali. A gente sobe lá em cima e olha para o lado de cá. É muito top, velho. Então, eu recomendo muito, velho. O caminho é muito bacana. Quem não conhece, vim aqui conhecer esse rolê. Cidadezinha aqui que a gente está entrando agora, Águas de São Pedro, é uma cidadezinha bem bacana também. E um dia meus pais resolver se mudar para o interior, eu recomendaria a eles essa cidadezinha aqui, viu? Eu amo Águas. Bem-vindo. As vezes que eu passei aqui era na pandemia. Na real, todos os meus rolês foram na pandemia, né, cara? Agora que vai começar os rolês normal. Expedição Sul foi na pandemia. O bom que os hotéis estavam baratos demais, mano. Peguei um hotel top lá em Gramado, 140 reais. Acho que agora é papo de 500 conto o mesmo hotel. Vocês acreditam? Preciso voltar lá em Gramado, mano. Passar uns dias lá. Nossa, é tanto lugar que eu quero conhecer, mano. Conhecer e voltar assim para aproveitar o que eu não aproveitei. Caraca, por aqui eu nunca tinha passado, mano. Sempre passo lá pelos bairros residenciais ali para cima. Da hora. Cidadezinha bacana, galera. Geralmente, quando eu venho, eu venho por aqui, ó. Vou sair desse bairro aí. Hoje a gente fez um caminho novo. Mano, a altura dessa lampada, velho. Tá maluco. Paraíso das frutas. Eu tenho uma foto aqui da F850. Se eu achar, eu vou colocar aqui para vocês. Estava um tempo chuvoso. Mesmo assim, a foto ficou muito top. Eu acho, galera, que o mirante do Morro do Facão é por ali, ó. Nessa parte mais baixa. Olha lá, São Pedro. É, eu não lembro a posição de São Pedro quando está lá. Tem uma área aberta ali em cima também, ó. Pode ser ali, não sei. Se eu conseguisse ver o Morro do Facão daqui. Eu diria com mais exatidão. Ó, tem uma pista aqui. Ah, deve ser o aeródromo de Piracicaba. Eu já... Putz, já fiz toque aí, mano. Caraca, velho. Agora que eu estou me lembrando, eu já vim em Piracicaba de avião. A gente já chama toque, toque e arremetido, né? Que não fiz pouso. Eu só toquei e arremeti. Caraca, velho. Pode crer. Foi o lugar mais longe que eu vim de... De avião. Foi Piracicaba. Campo de Marte até aqui. Olha que legal os animais ali. Tem um gorila, uma girafa, um rapaz, uma carroça, um boi, um cavalo. Outro boi. Polícia rodoviária. Azul, essa polícia é diferente. Ah não, isso é uma GCM de Águas de São Pedro. É, galera. Pelo que eu percebi, o mirante é pro lado de lá mesmo, pro lado mais baixo. Esse lado mais alto aqui é onde a gente sobe. Inclusive tem um mirante aqui também, assim que você começa a subir. É bem bacana, onde tem uma tirolesa. Olha que uma região aqui, é linda. Cidade de São Pedro, bem no pé da serra. E a gente vai entrar aqui agora, ó. No sentido Santa Maria da Serra. Nunca imaginei que eu viria pra esses lados de novo. Só quando eu fosse pra Brotas. Preciso ir pra Brotas, mano. Santa Maria da Serra, São Manuel e Botucatu. E eu também nem me dava conta que Botucatu era pro lado de cá. Porque a gente vem pela Bandeirantes aqui pro lado de Piracicaba, né? Botucatu é castelo. Mas são paralelas, né? Mas, sei lá, gente. Na minha cabeça elas eram bem mais distantes. Nossa, preciso limpar essa luva, velho. Tá imunda. Estamos a 27 quilômetros de Santa Maria da Serra. 45 de Torrinha. 7 quilômetros lá de Serra, lá que eu falei, é Serra de Torrinha. É muito top, velho. É uma serrinha assim que você fala, mano, como? Por que existe esse lugar aqui? Eu ia falar que isso é uma caixa d'água, mas é uma piscina, né? Aquelas piscinas de fibra. Pra quem nunca viu como que transporta, é assim. Num guincho. Ô, companheiro de estrada aí com a moto igual a minha, da hora. Quem sabe não é um seguidor. Acho que era um 850 Executive. Aquela cinza. Olha que top, galera. A estrada sumindo no horizonte. E a região aqui é linda demais, velho. Tô me relembrando do dia que eu passei aqui. Uma rodovia pedagiada. O asfalto tá bem ruinzinho, viu? Olha como é que o asfalto tá aqui, ó. Vários trechos tá assim. Cobra pedágio e não faz um pedágio, um asfalto decente, mano. Isso me deixa puto. Não me importa pagar pedágio desde que eu tenha uma estrada excelente. Agora uma estrada assim, ó. Tão fazendo o que com o meu dinheiro? Com o nosso dinheiro. Parecendo a 0,40. Nossa. É vários trechos, cara. E essa pista é nova. É sinal que é serviço mal feito. Olha o tanto aí de asfalto aí. Quando eu passei aqui, eles estavam fazendo asfalto aqui. Vou reclamar no pedágio. Eu não sou de reclamar não, mas eu vou reclamar. Fazer um barraco no pedágio. Tô zoando. Olha aqui que região linda, velho. Foi aqui que eu tirei a foto. Deve ter um pareciga aqui. Aquelas árvores ali na frente. Ali, ó. Os eucaliptos que eu tirei uma foto. Nossa. O cara quase causou um acidente. Porque ele foi mais apressadinho. Cara do sandeiro. Nossa. O cara soprando. Esse asfalto péssimo já vai ter outro pedágio aqui, velho. Esse daqui que eu passei que não tava cobrando a última vez. Mano, que estrada top, velho. Tudo bem que tão reformando, mas é uma vergonha, viu? Mais um pedágio pra pagar. Ó, aqui teria uma vaga só pra moto. Uma vaga... Um guichê só de moto. Olá. Cinco. Nossa, moça. Pra uma rodovia pedagiada, o asfalto tá péssimo, hein? Tão reclamando? Nossa, lá pra trás tá muito esburacado. É, aqui, né? Eu tô com a perda pista inteira. É. Tá precisando. Obrigado você. Tchau, tchau. A moça falou que tem muita gente reclamando, viu? É, porque, mano, dá uma raiva, velho. Ela falou que vão reformar a pista inteira, tá? Isso é óbvio, né? Porque não é possível que eles reparassem só um trecho. Nossa, só o trânsito tá causando aqui, velho. Cê tá doido. Passa. Eu tenho sorte de pegar esses par e siga, né? Na hora que... Que abre, velho. Só daquela vez, inclusive, aí na Serra de Torrinha, que eu esperei uns... Uns 10 minutinhos. Mas, é como a moça falou, tem muita gente reclamando e eles vão restaurar a pista inteira. Que aí, de fato, tá precisando. E o bom que rodovia não é igual na cidade. Na cidade abre um buraco aqui, eles vão e fazem um... Só tampa aquele buraco, aí vira uma lombada. Fica uma porcaria, velho. Serviço mais sem futuro que tem é esse tapa-buraco de São Paulo. Aqui não. Aqui eles cortam a parte da estragada, igual aqui, ó. Você pode ver que é mais novo. Tira tudo. Eles tiram tipo um palmo, assim, de asfalto e refaz. Então, você não sente a emenda do asfalto. Na real, dava pra reparar um buraco sem fazer, né, uma lombada. Mas eu não sei, cara, o que acontece em São Paulo, que os caras fazem questão do buraco virar uma lombada. Foi aqui que eu tirei a foto que eu falei nos eucaliptos. Achei que era daqueles lá de trás, mas foi nesse aqui, ó. Fica muito bonito, cara, fazer uma foto aqui, assim. Só que eu acho que quando eu passei, tava mais bonito. Acho que cortaram uns eucaliptos aqui. Caraca, velho. Tem um dragão naquela nuvem, ó. Mas não parece a cabeça de um dragão com asas, ó. Dragão, ele pousou naquela nuvem. Que top. Difícil associar essas coisas, assim, em nuvens. Eita, asfalto ruim. Vamos entrar aqui na cidade de Santa Maria da Serra. Passar por dentro. Então, outra vez eu entrei nela. A gente até passou lá na igreja, mas... Não foi aqui pelo portal, não. O Waze mandou lá pela frente, lá. Hoje, como a gente tá pelo Google Maps, o Maps mandou pelo portalzinho aqui da cidade. Então, vamos lá. Caraca, que cidade tranquila, velho. Não tem ninguém nas ruas. O problema é que o GPS não vai me dizer como é que eu saio daqui, né? Mas não deve ser muito difícil, não. Como eu coloquei as cidades, ele quer fazer eu passar dentro da cidade. Não tinha necessidade de eu entrar aqui, tá ligado? Nossa senhora, o GPS tá mais perdido que eu. Tá mandando... É só ir direto aqui, tá mandando subir e descer. Não sei porquê. Aqui acho que é até contramão, velho. Contramão. Como é que eu vou descer aqui, GPS? Caraca, o golzinho GT. Top. Mosca branca. O GPS tá meio doido, mano. As ruas que ele tá mandando entrar é tudo contramão. Não sei se mudou. Bom, mas parece que eu achei a igreja aqui de novo. Estamos mais uma vez na igreja de Santa Maria da Serra. Cidadezinha vazia, tranquila. Olha a igreja. Bora ver se eu lembro de cabeça como que eu saí daqui. Mais uma vez passamos aqui. Cidadezinha tranquila aqui do interior de São Paulo, próxima a São Pedro. Já tô chegando na rodovia aqui e eu vou fazer a Serra de Torrinha. Beleza? Pra mostrar pra vocês mais uma vez que essa serrinha vale a pena, velho. Principalmente pra quem vai pro lado de Brotas ali. Vale a pena vir por aqui. São 7km de serra. Então eu vou só subir a serra e descer e voltar pro meu roteiro. Só pra ter mais um vídeo aí de um lugar legal pra vocês, fechou? Pra fazer essa serra é bem simples. Você que vem de Piracicaba você vem sentido São Pedro. Quando chegar em São Pedro você pega sentido Santa Maria da Serra. Passou Santa Maria da Serra você vai entrar à direita e vai sentido Torrinha, né? Onde é o município dessa serra. E você pode ir até Brotas, né? É um caminho legal pra ir até Brotas. Brotas tá a 36km. Dois córregos a 46km. Então é isso. Vou passar esse caminhão aqui senão ele tira toda a nossa visão da paisagem. E baixa! Caraca, mano! Placa de obras a mil metros. Será que vamos dar o azar de pegar essa serra em obras de novo? Já faz tanto tempo que eu passei aqui, velho. É, não faz tanto tempo assim, não. Deve ter uns 4 meses. Uns 4, 5 meses aí. Foi quando eu troquei o pneu. Caraca, o GPS tá mandando entrar naquela estrada de terra ali, mano. É... Mais um para e siga novamente. Nossa, pela porta do caminhão tá aberto aqui. Faz tempo que o cara tá parado aqui, viu, bicho? Tem um caminhão subindo. Magnus. Nossa, peguei, cheguei na hora. Valeu! Dei sorte dessa vez, hein? Uhul! Vamos simbora! Olha que estradinha top. Aqui já começa a ficar top, velho. Seria ótimo se ela não estivesse em obras, mas... Sem problema, pai. Vamos simbora. E é isso. Eu tô achando interessante o GPS mandando entrar nas estradas de terra aqui, velho. Manda não que eu entro mesmo o GPS. Eu sou um cara que, mano... Antes eu evitava off-road, agora eu não posso ver um que eu já tô fazendo. Olha que top. As curvas, a paisagem, mano. Pena que toda vez que eu venho, tá em obra. Mas que é uma estrada top. Sem dúvidas. Tô gostando do Google Maps. Ele é meio... Ele curte um off-road. As curvinhas fechadinhas, cara. Não vai chover não, hein, mundão. Segura aí. Asfalto novíssimo. Olha o GPS mandando entrar aqui no meio do mato. Foi aqui que eu fiquei esperando outra vez o par e siga. Descurvou na top. Ó, galera. Se liga. Eu acho que aqui já começa a serrinha. Nossa, agora que eu tô lembrando. Eu vou subir aí. Quando eu passar, eu vou ter que esperar os carros que tá subindo. Terminar de subir, vão descer. Fazer o quê, né? Olha isso, velho. Vale ou não vale a pena? Pra quem curte curva, é uma mão cheia. Essa curva é top. Eu amo curva, velho. Olha essa curva, ó. Vai deita deitando, velho. Ó. Olha que top essa serrinha, velho. Acho que vai ser da hora de ver ela descendo, mano. Descendo ela que vai ser top. Perigo, devagar. Quem imaginaria essa estradinha aqui, velho? Do nada. Oxente. Essas escadinhas ali não tinha, não, quando eu passei, hein? Ah, acho que é porque eles estão segurando os desmoronamentos lá, ó. Caraca, velho. Segurar isso aí direito, velho. Isso aí desmoronar, quando não tiver mais ninguém aqui, vai ser embaçado. Pô, solzão. Sai aí pra dar um... Uma luz no lugar, deixar mais bonito do que já é. Mas é muito top, né, galera? Fala a verdade. O dia que eu fui, eu fiquei besta. Falei, caraca. Como que pode existir uma serrinha dessa aqui e nós não saber? Ó. Cê tá doido, pai. Thumb do vídeo tem que ser voltando. Vou mostrar a imagem ali. Bom, como eu vou ter que esperar os caras subir, aproveitar pra trocar a bateria, pai. E aí eu não vou ter mais problema. Vim gravando de Piracicaba pra cá, a bateria não durou nada. As bateria tá cansada também. É, o bonde bike é que não precisa esperar. Na real, nem precisava andar na contramão, né? Só quando tiver alguma coisa. E é isso. Acabou a serra. Quando a gente encontrar um novo par e siga aqui, a gente já volta. Olha a visão, velho. Que top. Cê tá doido? Cê tá doido. Bom, é isso, galera. Agora a gente vai descer ela. Deixa eu ver se não tá vindo ninguém. Não tá. Esse carro é um cara retardado. Subiu e desceu a serra. É um louco. Aproveitar aqui agora e trocar minha bateria. Uma eternidade depois... Cê tá doido, galera. Mano. Deixa o like nesse vídeo aí. Pra fortalecer. Porque eu vou te falar, viu. Eu fiquei, eu acho que mais de 20 minutos ali cozinhando no sol, velho. Tô até passando mal já. Cê tá maluco, mano. Demorou demais, velho. Esse caminho é muito lento, mano. Olha essa visão, velho. Tá doido, mano. Tá ficando desesperado já com o calor. 33 graus, galera. Carro subindo ainda. Olha isso. Tá maluco, mano. Sabia que eu precisava descer. Que pra descer é muito mais bonito. Olha asm布. Be Cow! E aí? Que pra財布. Que pra財布. Tô até sem assunto agora Isso é louco, calor Quase me matou, velho Mas como vocês podem ver, galera A estradinha é sensacional, mano Pra descer é muito mais top Do que pra subir Porque a gente contempla aquela paisagem lá atrás, ó Tem uma cidade lá atrás Tem uma represa Então vale muito a pena Só não vale a pena você esperar 20 minutos, cara Isso é louco, mano O coração tá disparado até agora Ainda bem que agora já tá refrigerando Pro lado de cá tá sem sol Eu quase fui nessa Serrinha top, curvas tops Não abusa não Que aqui é perigoso, viu Chegamos ao fim Da Serra de Torrinha E agora é marcha Pro próximo destino Esse destino aqui nem tava no meu roteiro Foi acrescentado de última hora Bom, galera, nossa esquerda aqui está Santa Maria da Serra Agora vamos no sentido São Manuel A estrada que a gente vinha lá de São Pedro Ela acaba aqui Aí você tem a opção de ir pra direita Pra ir lá pra Torrinha Ou pra ir pra esquerda Ou pra ir pra esquerda pra São Manuel E agora a gente A gente foi até Torrinha Estamos voltando agora Estamos voltando agora ao sentido São Manuel Pra continuar O nosso roteiro Botucatu a 52 km Marcha O nosso destino nesse vídeo, galera É fazer uma estrada chamada Cuesta Botucatu De lá Dá pra ver uma região montanhosa Chamada O Gigante Adormecido Parece um homem deitado É bem curioso Então bora pra lá Ver se isso é verdade E o tempo tá ficando estranho, hein Tô ficando cercado de nuvens Só não tem nuvem aqui, ó Eita, represão Que a gente viu lá do alto Da Serra de Torrinha Top Que coisa linda Ponte Rio Piracicaba Caraca, o Rio Piracicaba Como ele é bonito aqui Porque lá em Piracicaba A água é tão feia Marrom Que é tão verdinha Que top, velho Estamos na rodovia Geraldo P de Barros SP191 Estamos a 63 km de Botucatu Tem hora que as placas bugam, né Se eu não me engano Lá na outra tava 52 km Agora já aumentou E a gente já tá mais perto E a gente tá mais longe Agora tá 63 km Enfim Eita, que já tem chuva ali, ó Que top, velho Olha esse rio, mano Caraca, sensacional E o Tietê, galera Caraca, mano Será que é limpo essa parte aqui? Nossa, mas nunca na minha vida Eu ia imaginar que saiu o Tietê Nossa, como ele é imenso aqui, galera E vocês acreditam que tem lugares no interior Que você não consegue ver o outro lado De tão largo que é O radar aqui é 60 km por hora Caraca, velho Será que a água é limpa, mano? Tem que parar aqui e fazer um history Não é possível Bom, pela cor eu acho que não é limpa, não Tá verdona a água aqui Mas não sei, né? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários E quem souber Nos diga aí Aqui, região de Botucatu O rio Tietê é limpo Que top, galera Eu ainda vou tomar banho Nas águas do Tietê Guardem minhas palavras Bom, não sei se a água aqui é potável Mas que é muito mais limpo Do que em São Paulo Cheguei azulzinho Ou é reflexo do céu Sei lá Estradinha top, hein? Gostei dessa estrada É diferente Vitoriana, Botucatu e Rio Bonito Vamos pegar a direita aqui Rio Bonito pra direita Nós vamos pra esquerda Vai pra Botucatu Top aqui, hein? Plantação de cana Minha esquerda As imagens aqui de GPS Quando não tinha plantação nenhuma Tá só na terra Caraca, as estradinhas Da hora aqui, velho Olha essa como é fechada Por árvores Top demais Essa é a estrada Nunca passei por nada parecido Bom, não tinha previsão de chuva Mas O tempo tá ficando estranho É que amanhã tem previsão de chuva Mas dá pra ver que tá chovendo em alguns lugares Como ali, por exemplo Não é capaz de eu pegar chuva aí Voltando pra casa Estamos se aproximando aqui De uma vila Cidadezinha, sei lá Nunca sei como chamar uma cidade pequena Se chama de cidadezinha De vila De um vilarejo Vilarejo é coisa de filme, né? A gente não usa muito isso por aqui, né? O ruim de usar o Google Maps Que não fala que cidade que é, mano O Google Maps tá reprovado No meu Meu teste Prefiro o Waze Não sei se aqui é São Manuel Sinceramente não sei, galera Cadê o Waze aqui? Não tem sinal no Waze Aí fica difícil Sabe onde a gente tá Mas continua bonita a região Ah, e lá vai eu cozinhar no sol mais uma vez, mano Aí Valeu Outro cara mandou passar direto Graças a Deus O Surubu já tava esperando aqui Eu cair duro Estamos ficando alto, hein? Já tô caçando gigante aí Nos horizontes Chegamos em Botucatu Vamos Vamos Ao encontro desse mirante A vez que eu passei aqui em Botucatu Foi pra comprar um suporte desse aqui O primeiro que eu comprei Do celular Acho que é aqui, mano E eu nem passei dentro da cidade Eu acho que passei por fora Fui pra Bauru Bom, essa é a estrada Você está entrando Você está entrando Na cuesta de Botucatu Botucatu, terra de aventura Caraca, off-road Dessa eu não sabia É, galera E off-road Tá aí Vamos ver se a gente Encontra O mirante Mirante Da Do Cuesta Tá ali na frente Caraca, top Bom Bacana aqui, galera Olha que bonito Bolinho de queijo Tá escrito na pedra Árvore dos desejos Coloca uma fita E faça um pedido Com fé Você será atendido Namastê Fitinha de plástico O pessoal está colocando 400 anos Pra ser atendido Se for quando ela romper, né Eu acho que esse aqui Ainda não é o mirante Vamos ter que continuar Não é o mirante Que eu falei, né Só falta não encontrar Vai ficar feio Eu vou até pesquisar Aqui se tiver sinal Eita, galera Vocês vão me matar Não é aqui Aqui é só O Cuesta Botucatu Tem esse mirante aqui Essa estradinha bacana E eu achava Que era aqui a visão Do gigante adormecido Mas é lá em Pardinho Que é o nosso próximo destino Então esse vídeo aí Do gigante adormecido Vai ficar pra frente Então bora Continuar conhecendo O Cuesta Botucatu Olha que top, velho Da hora aqui Diferente Neste recanto Você tem o prazer De sentir a paz De ouvir os cantos Dos pássaros Respirar ar puro Ver o colorido Na natureza Renovar sua fé E valorizar a beleza Das coisas simples Grupo de caminhadas Papatrilhas Botucatu São Paulo Que da hora, velho Esse túnel é diferente, hein Gostei da estradinha Opa, voltamos pro off Colocar modo em duro aqui Que a suspensão Tá dura demais Eu acho que vai ter Mais um mirante aqui Pra frente Internet rural Alguns trechos São asfaltados Outros não Agora eu tô em dúvida Se eu viro A esquerda Eu acho que eu preciso subir, né Estrada Municipal João Franco de Oliveira Tava marcando aqui Outro mirante Mas sumiu no mapa Aqui não tá com cara De que eu vou ver mirante nenhum Ah, é aqui em cima Nossa senhora Vai ter que dar mó rolê Pra ir lá Depois a gente vai subir Pra lá Agora que eu tô aqui Bora continuar, né Nossa, esse vídeo Vai ficar enorme Dá pra ver que o tráfego De veículos aqui É muito pouco Pelas marcas Dos pneus É, galera Tem uns rolê Que é surpreendente Eita, 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 eita Mano, vi o chão agora Eita, 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 eita Mano, vi o chão agora Areia, velho A frente entrou travada Guidão não mexia Quer dizer, eu mexi o guidão Mas a moto continua vendo reto Coração vem na boca Vai mais devagar Aí, ó Areião, velho Cê tá doido, mano Meu pneu tá muito cheio Bom, galera Uma dica, né Que tem me salvado Nessas situações aí É não aperta o freio, velho Ou se apertar Aperta o traseiro, mano Se travar a roda dianteira Ferrou Olha os boi Tudo olhando pra mim Nossa, mano Aí que estrada Arenosa Sei nem se é essa palavra Tô entrando aqui em Propriedades particular Sei nem pra onde que eu tô indo Só dá eu Doidão, né A estrada aqui parece que mal passa os moradores Porque você vê que tem umas marcas Tipo, muito recentes de carro Não sei explicar Mas dá a impressão Que passa muito pro carro Aqui Aqui, por exemplo Só tem a marca desse caminhão Que passou aqui Não tem mais marca nenhuma Vixe Maria Olha os boi Tenho medo desses bichos Correrem atrás de mim Eita Que a bateria vai acabar Uma hora que dê tempo De chegar lá Olha os matabu Cavalão bonito Sei lá Se isso é cavalo Mas acho que é Bom, começamos a subir Isso é um bom sinal Mano, dá uma hora aqui Uma baita aventura Tô passando dentro do terreno dos outros Mas beleza Opa, ali na frente Temos asfalto Mano, eu só espero Que tenha uma saída Daqui Não tenha que voltar tudo Caraca, que da hora aqui Vé Ah, o GPS atualizou Ufa Não vou precisar voltar tudo Gostei da estradinha Mas aqui é legal olhar pra trás, né Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas nem vou mexer não, porque a gente já vai sair daqui. Bastante pedra aqui. Para evitar a lama, né? Galera, eu gostei muito do rolê, viu? Muito mesmo. Vamos cruzar a linha do trem agora. Quero tirar uma foto. Não vai dar coisa não, hein? No trilho do trem aqui. Para o lugar mais fácil que depois entrar. Deixa eu estudar aqui. Opa, muita pedra solta. Acho que por aqui está mais de boa. Só preciso manobrar a moto. Fazer a entrada bacaninha. Como é que eu vou dar ré nessa moto, nessas pedras? Fui. Graças a Deus. Agora é só escolher o lugar para pular. Será que passa trem aqui, mano? Não recomendo que vocês façam isso, tá, galera? Porque se passar trem aqui... É um perigo. Hã? Vou tirar uma foto. Sabia o cara ia falar, mano, o cara é doido. Então, galera, estou aqui. Parei a moto para tirar foto. Só que assim, estou em choque, velho, de estar aqui. Porque está vendo isso aqui? Sinal que passa trem aqui. Ele está polido. Não está tão polido. Mas sei lá quanto tempo demora para enferrujar isso aí. Se vir um trem de lá para cá, como é que eu saio? Se vir dali para cá, dá tempo de eu acelerar para frente, talvez. Mas se vem na contramão aqui, pai, esquece. Por isso não recomendo, tá ligado? Fiz morrendo de medo. Com esse Tabotucatu. Bacana, hein? Recomendo que estiver na região. Dá uma brincadinha aqui no off da estrada. O cara ficou preocupado. Falou, está suave aí. Suave, estou só inventando coisa que não deve. Quis pôr a moto no trilho. Sei lá o que tem na minha cabeça. Tinha que ia ficar legal a foto. Eu e minha criatividade fotográfica. E olha a visão. Top demais. Olha o maninho aí que perguntou se precisava de ajuda. Olhar para a paisagem e fazer a curva fica meio difícil. Mais uma estrada cheia de pedra solta. Já estamos voltando para a cidade. Caraca, estou cansado, velho. Estou muito tempo sem andar de moto. Valeu, meu truta. Para ir nesse posto aqui para me hidratar, velho. Agora eu tomo mais cuidado com isso. Estou sempre tentando me hidratar o máximo possível. Acabei de tomar uma garrafinha de água e uma H2O. Já tinha tomado um Guaraná mais cedo. Tudo bem que esse Guaraná não conta, né? É que eu fui atrás de um H2O. Eu queria beber alguma coisa com gás, sabe? E lá no posto não tinha H2O. Aí eu peguei um Guaraná Zero. Bora continuar a nossa viagem aqui. Torcer para não chover. Porque se chover, vai dar ruim, galera. Eu nem sei para onde que eu tenho que ir, mano. Acho que é aqui, ó. É aqui mesmo. O posto dando top. Estamos ingressando aqui na Marechal Rondon. Rodovia Marechal Rondon. Acabou o problema do vento. Nossa, eu devia ter aproveitado lá o posto para limpar a minha viseira. Agora já foi. Estamos na região de Botucatu. Saindo de Botucatu, né? Olha o tempo, velho. Que está aqui para frente. Pior que se chover, galera. Eu vou ter que abortar o rolê. Primeiro que não dá para ficar gravando na chuva. Segundo que lá onde eu vou, acho que é off-road. Vamos torcer que seja só visual. Na prática, não chova. Caraca, ô robôzão. Está embalado, hein? Está metendo macha, pai. Estava aqui conversando. Não sei aí, voando. Tirado o modo Rain, que eu não estou mais longe. Eu vou até fazer o meu capacete. Será que é um inseto? O que será? Nossa, eu devia estar abastecido, velho. Vem, repara aí no meu combustível. Nossa, mas está feio para o lado de cá, velho. E é justamente o lado que eu estou indo. Caraca. E a previsão, não tinha previsão nenhuma de chuva, mano. De nada me aparece esse tempo bem negroso aí. E a chuva aqui, quando estiver para o lado inteiro, é muito forte. Dá até medo de estar de moto. Demora a chover aqui. Quando chove, fio. É, galera. Está começando a chover. Caraca, mano. Não acredito. Não vamos conseguir escapar da chuva. Olha que linda essa visão, velho. Nossa, muito top. E é aquela capela aí que eu quero mostrar para vocês. Capela São Cristóvão. Fica aqui na rodovia Marechal Rondon. E, pelo jeito, ela também é um mirante, né? Só uma capela. E essa é a visão que a gente tem aqui da capela. A Marechal Rondon, ó. E para lá não está chovendo. Para cá está meio estranho. Vamos embora. Parece que a chuva era só uma nuvem. Caraca, aquela vegetação em cima das árvores ali. Que louco. Parece aquela passura de bruxa. Torcer para não chover. Para não ter que abortar nenhuma missão. Vamos embora, meu povo. Donou uns pinguinhos aqui, mas... Tranquilo, pai. Quanto se for céu azul, a esperança. Vamos... Sentir do Pardinho agora. Pois os próximos... Três... Três destinos em Pardinho. Restaurante Recanto da Serra. Comidinha caseira. Tem que ser boa. Porque para onde a gente vai o tempo tem que estar feio, né, mano? Mas vai dar certo. Pardinho está a 16 quilômetros. E olha que eu tenho três destinos no GPS. E eu nem sei qual vai ser o primeiro. É, galera. É, galera. Essa é a estrada que vai para Pardinho. Asfalto bom. Bem sinalizada. Agradável. Tentação de eucalipto. É eucalipto ou eucalipto? Não tem nada melhor que cheiro de eucalipto. Mas eu não sinto mais. O Covid acabou com o meu olfato. Acho que eu estou sentindo mais ou menos. Cara, se não tivesse esse tempo escuro aqui, ia estar muito bonito. Céuzão azul, velho. Acesso a Pedra do Índio. Olha como está claro para o lado de cá. Pedra do Índio. Mais uma atração. Mas eu já não sei se dá para ir de moto. Ou se é trilha, né? Bom, parece que a nuvem de chuva está só aqui, ó. E ali parece que está chovendo. Então, se a gente continuar indo nesse sentido aqui, ó. A gente vai ir paralela a ela. Só que segundo o GPS, a gente vai para lá. Então, ferrou. Vamos torcer que ela vá para lá também. Estrada top, galera. Plantação de milho aqui, parece. Deixa eu ver como é que está a minha autonomia aqui. Bem que a gente está próximo de Pardinho. Então, mas dá para abastecer lá. 138 quilômetros. Está de boa. Vai rodar muito. Ainda mais em velocidade de cruzeiro, igual a gente está andando aqui. Para o lado do tempo feio, para o lado do tempo bonito. Achei a estradinha bem bacana, velho. Se o tempo estivesse totalmente aberto, seria magnífico. Acho top quando você está desde a estrada, vendo onde você vai passar lá na frente. Estrada Antônio Vicentini. Caraca, mano. Olha a cor desse céu. É de dar medo. Pardinho a 500 metros. Perímetro urbano de Pardinho. Olha a cidadezinha pequenininha. Faz de uso ao nome, Pardinho. Igreja bonita. Olha que choveu, hein, galera. O chão está tudo molhado aqui. Está secando. É bom que não chove mais, né? Se esperemos. Gostei da cidadezinha. Terminal rodoviário. Posto BR. Tem um monumento ali que eu acho que faz referência ao nome da cidade. Rapaz, um cavalo e um violão. Guarda aí que você cantou. É, galera. Asfalto molhado. Vou até colocar no modo rain aqui. Estou nem um pouco afim de escorregar, mano. Asfalto com lama ainda por cima. Você está doido. E a gente está indo para dentro da chuva. Aí é brabo, hein. Estou com medo. Essa chuva aí. Abrecar a gente, hein. Caraca, essa estrada aqui parece que está só eu e Deus. E está muito frio agora, do nada. Olha, já caiu para 24 graus. Está um vento gelado. A gente está bem no pé da nuvem. Nossa, galera. Vou parar aqui para vocês verem. Dá para ver certinho onde está chovendo. Está vendo aqui, olha. O mundo desabando aqui. Tanto que você vê o horizonte aqui e aqui você não vê, olha. Nossa, tem uma informação rochosa top ali. Olha o tempo para trás. E eu, para onde eu estou indo? Meu Deus. Bom, já está chegando o nosso destino. Se Deus quiser, não vamos pegar essa chuva não. Olha que top. Tomara que a chuva tenha vindo de lá, porque assim ela está indo para lá. Estamos a dois minutos do nosso destino. Já estou vendo ali a vista do gigante deitado. Aqui tem uns quadriciclos. Passei direto ali, nem perguntei se podia entrar. Acho que não é particular, não. Onde que a vista tem, mano? Não, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Vamos ver se é daqui, olha. Acho que é daqui, galera, que dá para ver. É aqui mesmo. Olha, galera, só para ajudar vocês a ver, olha. Aqui é a cabeça, o corpo e os dois pés. Mirante do gigante deitado. O gigante adormecido. Parece que tem hora que as pessoas estão dando assim, tem hora que as pessoas estão deitado, enfim. Olha mesmo. Top, né? Estão conseguindo enxergar, pessoal? Aqui aparece um rosto, aí a barriga e os dois pés lá. Bacana, né, mano? Eu falei lá atrás, nossa, legal aquelas formações rochosa. Nem imaginava que era ele. Pensei que ele estava mais longe. Então é isso, galera. Gigante adormecido. Mais uma missão concluída com sucesso. Capamos da chuva. Tem que aproveitar aqui, olha. Quem quiser, tem tirolesa, quadriciclo. Então é um lugar legal para vir curtir. Parece que tem um restaurante top aqui, olha. Não sei se já está funcionando. Está até aberto. Vale a pena o passeio aqui, viu? Se gostou, já sabe, deixa o like. Se não for se inscrever, aproveita e se inscreve no canal. Galera, estou de volta aqui à cidade de Pardinho. A caminho do meu próximo destino. É um destino que faz tempo que eu estou querendo conhecer. Estava esperando a oportunidade de vir para os lados de cá. Esse destino, apesar de estar em Pardinho, ele fica no município de Bofete. Chama Três Pedras. Se eu não me engano, lá é um camping. Vamos ver se o cara vai com essa carreira doido. Só estou achando estranho que ele está mandando eu voltar, mano. Se ele está mandando eu voltar, é porque eu fiz cagada aqui no meu roteiro, viu? Porque eu acrescentei o... Bom, sei lá. Eu acrescentei o mirante do gigante adormecido de última hora. Mas pelo que eu entendi ali na frente, ele vai mandar a gente ir para outro lugar. 15 quilômetros da Rondon e 27 de Botucatu. Já viemos desses lugares. Não pretendo mais passar por lá hoje. Estamos apenas... Vendo um trecho aqui de onde a gente já passou. Estrada top, velho. Agora temos que entrar na terra. Mais um off. Estamos 11 quilômetros no destino. Estão pegando chuva aqui na terra, está bom. Ali para baixo o tempo está feio demais. Caraca, velho. O que é isso aí na frente? Não é um trator, não é um... Acho que é aquelas em... Sei lá o que é isso aí, mano. Maquinário diferente aqui. Outro aqui, ó. É isso mesmo. O que faz coletor, o que faz plantação. Isso aí deve ser caro, velho. Pedra do índio. Não sei se o lugar que a gente vai... Nossa! Já vistei as pedras ali. As pedras que a gente está indo, elas são os pés do gigante adormecido. Quem diria? Quem diria? Quando eu vi no vídeo do Thiago Noronha, achei muito top, velho. Thiago Noronha, mano. Ele está andando o Brasil todo, velho. Da hora. Um dia, se Deus quiser, eu vou fazer o mesmo. Tem dia que o cara está na Amazônia, tem dia que o cara está no Pará, tem dia que o cara está em Roraima, Rondônia. O cara vive nos extremos aí, vai para o Chile. Da hora demais, mano. De vez em quando eu assisto ele. Se eu não me engano, ele pagou 30 reais na vez que ele veio. E ele acampou de frente as pedras ali. Top demais, mano. Eu quero começar a acampar. Preciso comprar uma barraca. Mas na moral aqui, as pedras estão ficando soltas, a moto está dançando. E meu pneu está muito duro. Estou até com medo de ficar andando nessas pedras, esse pneu duro desse jeito. Esse cara da Conconora calibrou e deixou eles... Bem calibrados. Legal aqui a região, gostei. Faltam 7,4 quilômetros. Bem longinho, né? Do asfalto. Eita lá, vem um caminhãozão. Uma carreta, na verdade. Espero que não esteja chovendo lá, cara. Eu vou trocar ideia, porque lá é um camping. Se eu não me engano, é um camping. Para mim, só entrar para ver. Mas é assim, quero pagar, lógico. Mas, geralmente o pessoal vem e paga o camping, tá ligado? Vou falar, não, só vou ver quanto que é. Estamos a 5 quilômetros. Eita, que é passarinho. Caraca, estamos indo para o pé. O gigante adormecido. Está dando para ver a barriga ali, olha. Olha a barriga dele. Opa! Olha que top aqui, velho. Quer ver a paisagem, mas a estrada não dá para tirar o olho dela. A gente estava em uma região aberta, né? Agora estamos em uma região de mata fechada. São Paulo é assim. Umas regiões de mata aberta. De mata não, né? Tipo, que já está bem desmatado. Outras regiões de... Mata fechada. Cara, para os caras ter asfaltado só esse pedacinho aqui. O negócio aqui devia ser 13, viu? Reserva do tanque atingida. Pela segunda vez no dia de hoje. Pela segunda vez porque a gente saiu de casa com a motocicleta na reserva. A placa ali, olha. Três pedras para a esquerda. Bofete 15 quilômetros. Tem uma cantina também para frente. Nossa, vamos passar dentro da água. Que brisa. Primeira vez que eu passo dentro de água, assim, na estrada de terra. Olha o doguinho. Puxa Maria, vários doguinho. Espero que não corram atrás de mim. Eita areia. Nossa, a moto afundou a frente linda. Nossa, nesse modo aqui não vai nunca. Vamos ligar o... Controle de tração. Nossa, mas é areia demais. Caraca, por que tem tanta areia aqui? Será que passa água aqui em determinadas épocas do ano? Na hora que eu vi a areia, eu falei, já vou parar. Olha, de novo. De novo. Mano, esse pneu é muito bom, velho. Esse Michelin Anac Adventure, eu vou te falar, mano. Que pneu top. Região é extremamente linda. Nossa, como tá verdinho pra cá, velho. Nossa, olha isso, galera. Que coisa linda, meu. Mais areia. Caraca, isso é pata de cachorro, velho. Sua pata de cachorro é grande, viu. Prefiro acreditar que seja de cachorro. E do bozão. Dançando, mais que tudo aí na areia, hein. Parecendo cananeia, velho. Rua que eu entrei lá. Nossa, pior que já tô com os braços cansado. Pra ficar esses bolsão de areia. Mais areia. É, galera. Quem vim... Já sabe, né. Tem essa dificuldadezinha. Mas olha que região maravilhosa, velho. Nossa, a chuva vai embora. Pode deixar isso aqui mais bonito do que já tá. Vem pro lado de cá, coisa linda. Vídeozão top. Top. Opa. Essa areia tá brabo, viu. Parece que a moto vai perder na frente. Quando eu acelero, ela volta, tá ligado. Eita, mano. Dá umas jogadas que cê juram que cê vai pro chão. Coletop. Mas é bom vim com um pneuzinho adequado. Pra passar perrengue. Estamos chegando. Menos de um quilômetro. Mais água. Mais água. Mais água. Ah, vou passar com tudo. Nossa, mas foi tudo nas minhas pernas, velho. Não foi uma boa ideia. Mas tá tão calor. Eu falei, dane-se. Mano, que é boi, velho. E tem um deitado na estrada. Mano, uma vez um boi correu atrás do carro do meu pai. Toda vez que eu vou passar por eles, eu fico com certa receita, ligado. Vou ter que levantar, ligadinho. Eita, essa tá de filhote. Seja valente não, hein. Valeu. Tamo junto. Vocês são extremamente gentis. Isso aqui é o paraíso, velho. Olha pra frente não, doido. A areia. Mais areia aí. Aqui é controle de tração desligado e marcha. A visita é R$15,00 por pessoa. Acampar, pernoite, R$40,00. Siga na recepção dos metros. Será que a moto vai parar aqui? Parou. Deixa eu ver como é que abre isso aqui, doido. Simples demais. Ah, tinha uma trava aqui. Bom, já tirei minha dúvida, Jai. Só pra visitar é R$15,00. Chegamos, galera. Pra quem visita tem que sair até as oito da noite, viu. E a areia continua. Outro portão, mano. A senhora tá vindo me recepcionar. Tem uma trilha de 1.300 metros aqui. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, você? Joia. Tentando areião? É. Parece que ia dar um chuvão aqui. O seu irmão tem tempo. É, eu peguei uma chuva aí. Serra, furbou feita e lá choveu bastante. É. O bardinho tava chovendo. Ah, tava chovendo? É com a senhora que acerta? Isso. Só a visita é R$15,00? É. Eu só botei R$20,00. Tava feio o tempo. Eu achei que ia chegar aqui debaixo de chuva. Ah, bem o pio. Obrigada, viu. Obrigado você. É por aqui? Isso. Vai subir aqui. Aí vai até lá na base. Se quiser caminhar entre as pedras, vai pra caminhar. Sinalizado. Tá bom. Foi você que me ligou? Não. Eu vi na internet e vim. Obrigado. Obrigado. Senhora bem simpática. Paga pra ela aqui. Quando chega ali, pessoal. É. Ali você passa a primeira, a cancela autorizada. A segunda, você tem que esperar ela, tá? Se não aparecer, você buzina. Aí você feita o pagamento e entra. Cavalinho, vamos dar licença pro pai? Tá bom. Não confio em cavalo de ré, porque... Ele usa... Olha lá. Vai saber se não tá na maldade, né, cavalo? Dá um coice aí, maluco. Eu tenho que te dar um tiro. Só não sei com que arma que eu ia dar esse tiro. Nossa, velho. Que lugar lindo. Nossa, mas chega de cancela, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Eles criam muito os bichos. Nossa, como eu queria vir aqui, cara. E detalhe, o... Thiago Noronha não mostrou nada daqui, assim. Tipo, estrada e tal. Ele mostra mais o lugar, né? Foi igual quando eu fui pra... Pro Canyon Montenegro lá. Meu Deus. 40km de off-road, mano. Nem sonhava com isso, porque os caras não mostram. Eu mostro tudo. Areão, pai. Enfrentando o areão. Olha isso, velho. Cê tá doido. Coisa linda. E a base... É lá naquelas árvores lá, ó. Eu lembro que ele acampou debaixo daquelas árvores. Isso que é o top daqui. Mano do céu. Muita areia. É, galera. O único problema aqui... É a areia, tá? Mas... Com meus pneus Anak Adventure, que são 80, 20, né? 20% só. Off. Eu tô me saindo super bem. Ele é muito bom, mano. Quando eu vi os vídeos, os caras falaram que tipo, um pneu que... Surpreende. Realmente. Mais caro. Do que os outros, mas... Um gripe bom de curva. Tração boa na terra. Fale investimento. Caraca, depois da recepção é um rolê até lá, hein? Por isso que os caras não mostram. Ei, mais boi. Espero que vocês sejam mansinhos. Deve ser, né? Vocês devem estar acostumados a ver gente direta aqui. Ei, boizão. Não precisa se levantar não, pai. Fica aí, tranquilo. Na verdade, você é uma vaca, eu acho. Vamos piseir, ó. Nossa, minha mãe ia amar isso aqui. Combrou um 4x4 pra vir aqui. Que de up rebaixado não vem nunca. Eita! Caraca, eu não sabia que o boi fazia isso, não. Nossa, olha pra frente, mano. O negócio aqui tá brabo. Areia! Demais! Mais água. Agora eu vou devagar, né? Já entendi, já. Nossa, agora ficou top. Por quê? Porque é areia e água. Tudo junto. Nossa, e é mais fundo do que eu imaginei. Bora continuar subindo. Eita! Eita, por favor. Eita! Vamos lá. E a areia não acaba não pai, olha como a moto dança velho, nossa, quase que eu caio. O controle de tração, a poeira, o controle de tração ligou, foi porque eu desliguei lá na cancela. Olha, galera, não é fácil não, dá trabalho chegar aqui, viu? Eita, que areia doido. Tô vendo só a queda, a qualquer hora. Aí, as famosas três pedras. Nossa, mano. Tá chegando, tá ficando mais difícil. Coisa linda. Vocês são muito bonitos. Que bebezão. Vou falar pra vocês, viu? Aonde eu me meti? Tudo bem. Bom galera, esse é o local É bem legal No vídeo parecia Mas faz tempo também o vídeo do Thiago Noronha Parecia que estava mais bem cuidado Eles deixam o gado agora solto Então fica muito cocô Mas dá para acampar de boa Você vai ter essa visão aqui Vou passar para cá As três pedras Tem um caminho ali Que você sobe lá Você consegue ter a visão do outro lado Mas eu não sei se eu vou Acho que eu não vou Está muito quente E mano A minha situação já está degradante Dentro dessa jaqueta Dentro desse capacete Então Não almocei Não vou subir porque eu vou acabar passando mal Vou comer uns amendoim aqui Tomar uma água E vou embora Mas era só para mostrar para vocês como esse lugar é legal Só essa parte de ter muito cocô de vaca aqui Que me incomodou um pouco Eu acho que eles deveriam Prender eles Fora daqui Já que Aqui vem pessoas Vem turistas Deixar mais limpo Tá ligado? Mas enfim Estradinho que a gente veio O tempo está estranho por lá de cá Então também não quero demorar muito aqui Se eu for Ó Se eu for Subir isso aí Isso é louco Sabe lá que horas que eu vou terminar E eu quero chegar em casa também cedo E é isso galera Um rolê que tinha muita vontade de fazer Três pedras Então Mais uma missão concluída De muitas Que se Deus quiser Eu vou cumprir Agora eu vou aqui Fazer um lanchinho Comer um amendoim E aí está o robozão Em frente às três pedras Top demais Estou observando aqui galera Tem um caminho bem aqui Não sei se vai dar para vocês verem Sobe aqui E vai lá para o meio das pedras Na próxima eu faço Quando eu vim acampar aqui Eu chego Como Descanso aqui Acampo Aí eu subo lá para ver o pôr do sol E vou ter que ir embora Porque a chuva está chegando Senão vai ficar feia a coisa aqui Viu Porque esse monte de areia Vamos embora agora Diz que essa chuva cai aqui Querendo não estamos Muitos quilômetros do asfalto Tem muita areia pelo caminho Principalmente aqui Então vamos sair do problema Incrível que não tinha precisão de chuva Nenhuma Nem de pancada E agora a chuva me perseguindo Tchau lugar lindo Nos vemos em breve Mano como é que eu subi com a moto aqui O bozão é brabo E lá vamos nós Para a luta Só tem a marca do meu pneu aqui Ninguém veio aqui Tem marca de carro Mas está quase sumindo já Olha a dança que eu fiz aqui Jesus Bom que para voltar Eu passo no mesmo lugar Que eu passei Fica mais fácil Que eu meio que vim criando Caminho Tá ligado Olha aqui onde eu passei A moto vai quietinha Agora onde eu não passei Que é o problema Deixe seu comentário Seu comentário Seu like São super importantes Para que esse vídeo Seja recomendado Para mais pessoas Então fortalece aí galera Me dá essa força Por favor Deixando like Comentando Se puder Manda para um amigo Fala lá que lugar legal Que o Junior foi Dá para acampar Bora lá Bom galera Parei aqui Antes de ir embora Fazer uma imagem bacana Aqui Ali na água Só que hoje Eu não trouxe a Hero 8 Estou só com a Hero 7 Do capacete Então eu tive que tirar ela Posicionar ela ali No tronco ali Para conseguir Fazer A filmagem né Então agora eu vou passar aqui Para vocês terem Uma ideia De como que eu passei lá Assim ó Show galera Galera Olha o que eu arrumei Galera olha o que eu arrumei Para a cabeça Nossa Eu queria que vocês tivessem visto A imagem ali atrás Da poeira Subindo a estrada Está chovendo Está chovendo Aí aqui Está chovendo Eu nem saí ainda daqui Mas vocês não estão nem ligados Tem um Baita nevoeiro vindo ali Fechando tudo Agora não sei se eu paro aqui Já coloco a capa Se é que dá tempo Olha lá Eu não sei se aquilo é nevoeiro Ou é chuva Bom seja lá o que for É chuva Nossa Correi para colocar a capa Pior que ela está forte Rapaz um instantinho Parei aqui As pernas já estão encharcadas Olha isso Dessa vez Eu arrumei para a cabeça Fazer o que É que eu achei Que não era chuva Achei que era Só neblina Senão eu teria parado antes Até onde eu sei Chuva não restringe visibilidade Chuvisco sim Mas está bom Agora pouco importa Qualquer coisa Agora nem sei Se eu visto a luva Minhas mãos já estão encharcadas Vou deixá-las aqui A bota também Nem vou pôr Porque eu molhei o pé no rio Então Vamos embora Bom galera Não vou ficar gravando na chuva não Porque pode estragar a câmera Estragar tudo na verdade Então Até eu sair desse perrengue Bom galera Estou aqui no sofrimento Não estou com o áudio ligado Para ver se Não queima Mas o perrengue está tanto Já quase caiu umas 15 vezes Que eu resolvi mostrar para vocês Aqui a situação A bota está andando mais de lado Que tudo Teve uma hora ali Que ela deu uma escorregada Mas foi Deus Que empurrou ela Voltou ela Para cima Porque ela Escorregou e voltou Tem tudo Olha que eu valei para cá Se liga Aqui É onde tem areia Aí vira um rio Aí às vezes melhora Ou piora muito Não sei se vocês estão me ouvindo Estou falando como se estivesse com o microfone Estou viajando Mas só para vocês verem a dificuldade Eu estou aqui Dessa vez deu ruim galera O bom é que nem todo caminho é areia Então é onde vai acabar Espero que tenha acabado Mas está um sabão velho Mesmo sem areia Não dá para abusar não Está escorregando Escorregando para caramba Ainda bem que meus pneus é nu Se não Eu já que teria caído Viu galera Ali atrás Vocês não viram o perrengue Que eu passei Agora a chuva já está parando Se eu não me engano O primeiro lugar de areia É nessa curva aqui E depois acaba Olha o que é que é de areia Porque quando chove vira um rio A moto está para um lado Quer dizer A frente está para um lado A traseira para o outro Se eu não estiver enganado Aqui para frente não tem mais areia Já ajuda Precisão que a terra está um sabonete também Tinha mais um destino para fazer hoje Mas não sei se vai ser possível Volto com vocês Mas lá na frente Galera Me perdi Quase atolei a moto ali Quase caí Poder deixar o caminho certo agora Sem GPS E eu acabei passando uma rua ali Eu acho que eu devia ter entrado nela Estou voltando para lá Melhorou bastante Porque apareceu Aquele trecho lotado de pedra Porém como eu entrei errado aqui Aí entrei nesse lamaçal aqui Nós estamos voltando agora Para a parte de pedra Porque eu falei Eu não passei nesse lado Espero que vocês estejam me ouvindo Porque eu estou com medo de ligar o áudio Porque está tudo molhado Eu passei aqui nessa poça Eu achei estranho também Nossa Passei na poça de lama Voltei na minha perna Aqui que eu deveria ter entrado Então volto com vocês lá na frente Estou de volta Estou de volta ao asfalto Torcei para que o áudio esteja funcionando Se estiver funcionando Provavelmente daqui uns dias Vai estar danificado Cara que perrengue Olha como está meu pé Calçadinhos Puta está tudo sujo Eu tinha mais um Mais um destino Mas eu nem sei se eu vou mais Porque eu estou Só barro aqui Acho que vai ficar para a próxima Estou voltando para Pardinho Porque eu estou sem sinal E se eu não me engano Depois de Pardinho Dá para acessar a castela Aí já é caminho de casa Tem que abastecer a moto também Bom, agora temos sinal Esse GPS atualiza Pela terceira vez nessa cidade hoje Dessa vez Eu devia ter feito lá primeiro Aí eu teria pegado a chuva fora Mas eu acabei adicionando Confundindo o mirante lá O gigante adormecido Isso foi o que atrapalhou Foi tudo Meu pé está encharcado Eu já tinha molhado no rio Um pé Falei, ah, não vou nem perder o tempo Colocando a bota Que ia dar um mau trabalho Sendo que o pé já estava molhado Agora eu não sei se eu abasteço aqui Nossa, a câmera Galera, espero que vocês estejam vendo Que a câmera está com a lente quebrada Ela embaçou aqui Vou ter que comprar uma lente Mano, eu vou dar uma abastecida aqui Aproveitar essa mangueira aqui O pé já está encharcado mesmo Boa tarde, chefe Tudo bom? Nossa, mano Completa a gasolina, por favor Eu posso usar essa mangueira? Para limpar minha perna primeiro Galera, situação da moto Bom, estou molhando o calço O manhã todo Já era mesmo E na frente eu tiro essa capa Chuva me pegou Eu estava lá nas três pedras, mano Nossa Daí eu vim Debaixo da chuva De lá até aqui É cartão Chuva me pegou Eu estava lá ainda Beleza Nossa, o cara salvou aqui com essa água É bom que essa lama não seca na moto Deixa eu ver se é uma mangueira Mas No máximo já, né Mano, tem lama demais aqui, velho Rapaz, não imaginei que tivesse sujado tanto Os freio estava só lama Ah, agora eu lembrei Teve uma hora que eu atolei na lama lá Foi isso que sujou tudo Nossa, mas judiou, viu Tá bom Caraca, galera Olha o tanto de lama que eu arranquei do robozão, mano Você é doido, velho A moto estava só barro Lá veio a moto aqui no posto Olha Você é louco Devia ter uns 5kg de terra na moto Bom, tanque cheio Moto lavada Caraca, mano Que loucura foi hoje, hein Ah, meti água em tudo aqui nas minhas pernas Assim eu posso fazer o próximo destino Galera, foi perrengue lá na terra, viu Teve uma hora que eu caí Mano, teve uma hora não Eu quase caí umas 30 vezes, velho Aí quando eu peguei o caminho errado A moto atolou Por isso que ela ficou com a traseira lotada de lama Porque ela atolou Não saia do lugar Então, cara Hoje foi doído Foi perrengue Mas graças a Deus tudo certo Mais uma aventura aí pra conta E é isso, mano Poucas ideias e marcha Agora eu vou pro meu próximo e último destino Que é comer Nossa, a moto estava extremamente suja, cara Fazer noção do que eu passei Infelizmente estava chovendo muito Eu não podia deixar a câmera ligada Galera, acabei perdendo o áudio No começo do vídeo Porque molhou Também tinha uma trinca Na lente da câmera Da qual fez a imagem Embaçar um pouco, tá? Era o que eu vinha explicando Quando o áudio voltou de repente Na verdade, acho que nem chegou E eu acabei esquecendo de comprar outra E tô aí gravando faz muito tempo Deve ter mais de um ano que isso aconteceu E agora que eu peguei uma chuva fortíssima, né? Tá molhando aí, cara Então, não sei, cara Como é que tá a visão de vocês aí Espero que esteja boa Se tiver prejudicado É devido a isso Vou providenciar essa semana Uma lente nova pra GoPro Vou comprar a lente A película eu acho que eu já tenho Acho que eu tenho uma película De GoPro Hero 7 lá em casa Aí eu comprando a lente Eu coloco a película Pra evitar acontecer isso Isso foi pedrada, mano E, cara Tô numa situação aqui Tão complicada, né? Depois da chuva Tô aqui com os pés encharcados A moto tava imunda Drive-thru Cuesta Café E é esse que é o rolê roxo, pessoal Rolê hoje? Não, rolê do último vídeo É, eu vim aqui no Cuesta Café Tomar um café Olha a visão desse restaurante, velho Final de semana Esse aqui deve ser lotado de moto Estacionar aqui Estacionar atrás dos carros Que aí eu posso bater uma foto depois Aqui é o Cuesta Café Era meu último destino de hoje Era fazer um lanche aqui Mano, tô com o pé nadando Parece que deve ter até peixe aqui dentro Ó, se liga Quando eu piso, tô saindo água pelo lateral ali, ó Mas tá bom Pior parte já foi, pai Galera, você faz o pedido aqui O bolso não tá limpo Você pode sentar Você pode sentar Você pode sentar Você tem a parte coberta ali Mano, vem Vem, velho, pra mim tal Que você manda tomar um café Olha a visão que você tem Você é louco, cara Tá ruim? Vou sentar aqui Tomar meu café Bom, com a câmera embaçada Daquele jeito ali Vou até pegar ela ali Pra ver como é que tá a imagem Tá ligado? Porque se tiver ruim Eu nem vou gravar mais E não reparem meu estado degradante Nossa, aqui é muito bonito, velho Surpreendente Vou deixar vocês feios aí, ó Que top Vocês vão estar me ouvindo Porque tá bem bonito aqui É uma visão incrível Cuesta Café é o nome Ó, galera, como que tá Que bom que não tá prejudicando muito a imagem Tá tudo sujo, mano Vamos seguir gravando Galera, olha Essa lanchonete que eu tô Olha a visão Que tem, velho Indicação de um de vocês aí Escrito Cuesta Café Que é município de Pardinho Aqui, ó Aqui é a lanchonete Você faz o pedido Aí você pode sentar aqui Ou ali Ou ali na parte coberta, mano Tem estacionamento Olha o robôzinho Mas a graça do negócio é essa visão incrível Bom, galera, saindo aqui do Cuesta Café, ó Tem mais mesos aqui Ao ar livre Cara, final de semana Deve lotar de modos isso aqui Comprei um café aqui pra minha mãe Entendi nada A mulher falou que tinha notas de chocolate Eu falei, como assim? Mas tem chocolate? Não, não tem chocolate Falei, tá moça Vê esse aí mesmo Minha mãe não gosta desses negócios no café, não Tinha de cereja De castanhas E esse aqui Que é de chocolate Mas não é Meu Lanchezinho top Peguei um panini ali de Queijo Cuesta Azul Gostei O chocolate quente deles é bom também O lanche e o chocolate ficou R$20 E o café Né, esse que eu escolhi Moído na hora ali Ficou R$44 Café caro, velho Tem que ser bom, viu Café caro da miséria Meio quilo de café, eu acho Não sei nem se tem isso Tá aqui, ó Na minha jaqueta Porque não cabe na mochila Graças a Deus O baú vai voltar Top case Seguimos nessa estradinha aqui, ó Município de Bofete As luvas encharcadas Os pés encharcados Daqui pra minha casa São duas horas e vinte Caraca, parece muito São Pedro aqui, mano Quando tá descendo ali Pela tirolesa ali Queijo fresco Mel puro Pimenta caseira Cuidado Travesseira de mais a cem metros Rodovia Castelo Branco Está à nossa frente Daqui três quilômetros Castelo Branco Até em casa É uma reta só Tá dando duas horas e vinte Daqui até em casa Dependendo do meu cansaço Dá até pra chegar em menos, né Duas horas e vinte Agora são cinco e vinte Então vamos chegar em casa Por volta de sete e quarenta Nossa, a estrada aqui Tá meio punk, hein Ó o boi Já vi boi demais hoje Bom, já tirei a capa de chuva Estamos aqui todo molhado Mas seguimos firme e forte Feliz pra caramba Pelo dia de hoje Porque apesar Das dificuldades Eu fiz tudo Que eu queria fazer, mano Tô dando farol pros carros E tô passando Evitando passar nesses buracos aí, mano Já passei susto demais hoje Na moral, galera Eu quase caí umas trinta vezes Agora Esperar que o vento seque Luva, seque tudo Meus pés Difícil Meus pés já chegam em casa Igual o pé de morto Tá ligado? Já ficaram com o pé molhado O dia todo Ficou suado Agora Permaneci aqui na castela Por cento e setenta e um quilômetros Estou a cento e noventa e oito Nome de casa Galera, tô Acelerando com essa Ducati aí Só não consegui ver se ela é Aquelas novas novecentas Ou é Mil doutos e sessenta Sei lá É Pela ignorância Deve ser mil doutos e sessenta O cara agora acelerou de verdade Porque ele não tava conseguindo me passar A moto do cara anda demais A Ducati é ignorante Estrada Mil doutos e sessenta Que pena que ele saiu da rodovia Agora que nós tava brincando Eu ia começar a gravar Ele me passou Aí eu fiquei atrás dele um tempinho Aí a gente pegou uma descida Eu voltei do zentão Passei dele e ele não tava conseguindo me passar Aí agora que o trânsito Os caminhões seguram a gente Aí ele me humilhou De arrancada não dá né pai De arrancada a moto dele for É galera Já tô aqui Quase uma hora De viagem Acho que uma hora de viagem E acabei de passar Sorocaba Quando eu desliguei no último vídeo Eu tava a 100km de Sorocaba Acho que daqui pra minha casa Sorocaba pra minha casa não dá 100km Então eu tava mais longe De Sorocaba Da onde eu tava do que de Sorocaba pra minha casa Tô cansadão só o pó Falta 78km ainda É tá anoitecendo São 18h16min Vamos ver como é que tá o status Da viagem de hoje Estou conduzindo a moto por 7h19min Houve pausa de 3h07min Eu rodei até agora 551km No dia de hoje Esse combustível que tem no tanque Um pouquinho acima de meio tanque Ainda dá pra fazer 182km Estou numa tocada mais soviética Por isso que Tá com a autonomia baixa Velocidade média da viagem É de 77km por hora O consumo tá em 12.9 Jesus Que consumo é esse? 12.9 Acho que eu andei esgoelando a moto demais hoje Caraca Pior consumo Que eu já vi na F850 O mínimo que eu tinha visto Era 14 12, velho 12.9 Geralmente a moto Ah Vocês não sabem o que aconteceu A tampa do tanque Tava aberta, mano E assim Eu tava sentindo um cheiro estranho Mas o Quem me acompanha sabe Que meu olfato Ele é meio zoado Quando eu tive covid E o cheiro tava vindo e vindo Indo e vindo, né E eu Mano, o que que tá acontecendo? Quando eu parei lá Pra abastecer a moto Quem fechou aqui Foi o frentista E eu olhei Olhando assim Eu achei que tinha fechado E tava aberta a tampa Vocês acreditam? E eu só vim Quando eu já tava aqui na castela Então pode ser que tenha derramado Bastante gasolina, mano É que quando derrama Escorre Por uns dutos Que tem aqui dentro Então pode ser Que o consumo elevado Também seja por isso Apesar, galera Que parando pra pensar Tem uma coisa errada, hein Eu abasteci no Hopi Hari Basicamente uns Uns 90km de casa Sei lá Talvez até mais Depois disso Fui pra Piracicaba Piracicaba eu fui Santa Maria da Serra Subi as serras Eu voltei Foi pra Botucatu Botucatu Pardinho Agora eu tô aqui Meu O que isso Daria pra Era pra ser um tanque Geralmente eu faço 400km com tanque A moto fez com um tanque e meio Então tem uma coisa Muito errada Ah, só que me faltava A moto tem que voltar Pra concessionária, velho Bom, eu ia falar assim Tudo bem que eu tô vindo rápido aqui Mas, cara, nunca fez 12.9 Nunca O mínimo foi 14, velho Mas, enfim Vou andar com essa gasolina Vou abastecer de novo E observar o consumo Se continuar assim Eu vou ter que levar na concessionária Vou torcer que essa autonomia Tenha caído muito Pelo fato da tampa Tava aberta Nossa, chegar em São Paulo Ainda encarar aquele trânsito Ninguém merece Aí já subiu pra 13.1 Deixa eu ver o consumo instantâneo aqui Como é que tá 13.3 Tá subindo bastante agora Acho que ela não tem Aquela parada de consumo instantânea Bom, como tá subindo A autonomia já subiu pra 188 Tava 182 Acho que é porque eu vinha muito Bolado 200 direto Vou redefinir aqui Só o consumo Dá pra redefinir Pronto, zerei Coloquei o automático em 110 Esperar um pouquinho E ver o que acontece Aí galera O consumo voltou ao normal Tá fazendo 22.7 Então pode ter sido a tampa Que ficou aberta mesmo Fui Tava 183 Obrigado.